Deixa essa mulher me envolver Com esse teu batom pra me enlouquecer Ela já tá pronta, já tá preparada Pra curtir o baile sem você Rapaziada aplaude, essa mulher é nota humil Ela insistiu em provocar, matou quem não presta no olhar Não dá mole pra tu ver, ela faz acontecer Desce pra pista, sobe, fique, deixa Deixa essa mulher me envolver Com esse teu batom pra me enlouquecer Ela já tá pronta, já tá preparada Pra curtir o baile sem você Deixa essa mulher me envolver Com esse teu batom pra me enlouquecer Ela já tá pronta, já tá preparada Pra curtir o baile sem você Rapaziada aplaude, essa mulher é nota humil Ela insistiu em provocar, matou quem não presta no olhar Não dá mole pra tu ver, ela faz acontecer Desce pra pista, sobe, fique, deixa Deixa essa mulher me envolver Com esse teu batom pra me enlouquecer Ela já tá pronta, já tá preparada Pra curtir o baile sem você Deixa essa mulher me envolver Com esse teu batom pra me enlouquecer Ela já tá pronta, já tá preparada Pra curtir o baile sem você Deixa essa mulher me envolver Com esse teu batom pra me enlouquecer Deixa essa mulher me envolver Com essa mulher me envolver Obrigado.